Uma cidade rodeada por uma natureza invejável, uma estrutura como você nunca viu, um evento Com um público e uma energia contagiante E uma nova arena, pronta para receber o maior espetáculo de montarias do Brasil De 8 a 11 de dezembro, a EMAPA em Avaré, São Paulo, pela primeira vez, será palco da grande final nacional do rodeio Os grandes, reunidos em uma só arena, mas cada modalidade só aceita um verdadeiro campeão Prepare o seu coração Juntos vamos viver, vamos vibrar, vamos torcer e vamos nos emocionar Vem aí, de 8 a 11 de dezembro, a grande final nacional do rodeio Na nova arena de eventos da EMAPA em Avaré, São Paulo Realização, Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, São Paulo Tiago, mais um programa Barredos para Sempre É isso aí Bom, hoje a nossa prioridade será o Samba Barredos Mas vamos falar um bocadinho de rodeio Uma semana triste O faleceu de acidente automobilístico Voltando do rodeio de Santa Cruz do Rio Par Felipe Alves, filho do grande campeão Fabrício Alves Que infelizmente perdeu a vida E anteriormente também o Márcio Barbosa, o jupão Faleceu no rodeio de Indiana Mas a parte positiva foi os brasileiros fizeram barba, cabelo, cavanhaque E o bigode, unha, pé No rodeio de Cacota de Sul Em Siúques, Faldos Campeão, Kaique Pacheta Olha Invicto Lucas Divino Lá de Nova Crixaço Eduardo Aparecido Outro goiano Lá de governante Alex Marcinho de Macaubal E Alisson de Souza de Taubaté O top 5 de mais uma etapa da PBR E o Kaique está subindo A liderança é do João Ricardo O Vitinho também está arranhando por ali E poderemos ter aí Grandes surpresas nesse ano De notáveis competidores Ocupando os melhores lugares da PBR americana Vamos ficar de olho É isso aí O Barretão Voltando, né 18 a 28 de agosto Também vem grandes novidades por aí É isso aí Será que a gente consegue trazer algum desses peões aqui, Cacá? Está batendo muito a etapa, né Porque a premiação lá é muito pesada Então fica cada vez mais difícil, né Entendo Você trazer os competidores Tanto os americanos Como os brasileiros que estão atuando por lá Houve várias mudanças nas regras A PRCE também aumentou o cascalho Cascalho Enfim E o de América foi um negócio de louco, né Maluco O Kaique encheu o bolso aí Tá com o bolso bonito Se você transformar para real aí Quase na casa de 9 milhões Isso é prêmio de loteria Mas o menino merece É isso aí Cacá, e vamos falar de samba? Vamos Agora é samba Samba, samba, samba Samba Barretos, hein, rapaz 21 22 e 23 21 de abril é feriado de Tiradentes É isso aí Né Dia 22, sexta-feira O sábado, dia 23 Eu estou vendo a molecada falar Com os nomes aí dos artistas que eu nem Rapaz Matuê Matuê Eu passei até Sorosha Eu passei a seguir todos eles Nas mídias sociais, né É impressionante ver os shows deles aí Onde eles estão Tem passado Lotado Esse Matuê mesmo Tem uma vibe muito boa E sai Como é que chama o estilo dele? Tem uns nomes Como é que é? Trap 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 Você sabe cantar trap? Não, não sei nem como é que faz Mas é legal de ver É diferente Do que a gente está acostumado, né E o ritmo que a gente está acostumado Só que é interessante O tanto que as pessoas têm seguido por esse caminho Conversando com alguns jovens Até brinquei com um jovem esses dias de 18 anos Falei, você vai ver quem? Você quer ver o Raça Negra? Você quer ver? Não, eu quero ver o Matuê Olha só Eu vi, eu fui numa festa Aliás, essa última semana Eu fui farturando de festa Eu fui em cinco Nossa Senhora Duas sem álcool Durante o dia E as mães, os pais Dos jovens Sempre perguntando, né Do Matuê E os ingressos vocês podem adquirir, né Pela total acesso E também na loja física dos independentes Na avenida 43, 48 Aqui em Barretos Sama Barretos E é de 21 a 23 de abril O Chiquinho tem um vídeo para mostrar aí Vamos lá? Vamos ver as atrações aí Vem aí O maior evento de samba do Brasil Em Barretos Samba Barretos Em abril, no Parque do Peão Você vai sacudir com os maiores artistas do mundo do samba Samba Barretos Dia 21 de abril Menos é mais Tiozinho Mumuzinho Bolso A L7 Lennon Samba Barretos Dia 22 de abril Sorriso Maroto Perrugens De propósito Envolvência Acato Oroche Samba Barretos Dia 23 de abril Raça Negra Belo Turma do Pagode Bixote Presença Karina Matuê Três dias de muito samba em Barretos Adquira já o seu ingresso em totalacesso.com Clique aqui e saiba mais Então, Cacá, essa é a programação do Samba Barretos Sucesso Os maiores nomes do samba estão aqui E do trap também E teve um acidente de percurso, né? Porque quando o Samba Barretos foi planejado, dimensionado O Carnaval seria uma data tradicional em fevereiro Aí, no sábado nós teríamos o Zeca Pagodinho Mas por compromissos já assumidos, né? Nós o trocamos pelo Raça Negra Mas foi também uma troca muito boa Muito boa Que o Zeca falou, não, deixou um dia Não aguenta não Não aguenta não Não aguenta não Mas ficou para o ano que vem Nós acreditamos muito nesse evento É isso aí Samba Barretos Bom, e vamos mandar um abraço aos nossos amigos da BEPLAN Lá de Uberaba, o Elton, né? Que é o nosso comandante maior O Elton, um abraço E nós também não podemos esquecer, né? Chapéus para lã Botas Jacomo Aliás, o Júnior fez aniversário essa semana Parabéns ao Júnior Parabéns A Jacomo Nosso amigo Radade, Pedro Radade Pedro Radade Os nossos amigos da CD Seguros lá de Catanduva também E os amigos aqui de Barretos Da OPLAN E também da Limerfoss Giovanni Barrote E o Renato Reis E a água Levite E a cerveja É Brama Parceiros Tios Independentes A Brama está em Barretos desde 1977 Olha que bacana Isso é uma confiança muito grande Nossa Senhora Pai serás Até o próximo programa Até o próximo Uma cidade rodeada por uma natureza invejável Uma estrutura como você nunca viu Um evento com um público e uma energia contagiante E uma nova arena Pronta para receber o maior espetáculo de montarias do Brasil De 8 a 11 de dezembro A EMAPA em Avaré, São Paulo Pela primeira vez Será palco da grande final nacional do rodeio Os grandes Reunidos em uma só arena Mas cada modalidade só aceita um verdadeiro campeão Prepare o seu coração Juntos vamos viver Vamos vibrar Vamos torcer E vamos nos emocionar Vem aí De 8 a 11 de dezembro A grande final nacional do rodeio Na nova arena de eventos da EMAPA Em Avaré, São Paulo Realização Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, São Paulo O maior evento de samba do Brasil Em Barreto Samba Barreto Com os maiores artistas do mundo do samba Menos é mais Tiozinho Sorriso Maroto Ferrugem Raça Negra Belo Turma do Pagode E muito mais 21, 22 e 23 de abril No Parque do Peão Ingressos em showpass.com.br Música Música